Direto da segunda-feira da carreira pública, a Folha Dirigida recebe Lia Salgado, especialista em concurso público. Lia, você acabou de administrar uma palestra falando da sua experiência também com o concurso público. Eu queria que você contasse, se fizesse um resumo pra gente dessa sua trajetória que é tão bonita. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a Folha Dirigida pela oportunidade. Eu acho que esse evento é imperdível, o Mercado de São Paulo está precisando disso pra construir essa tradição de concurso público aqui. O que eu acho que é muito importante é mostrar pras pessoas que uma pessoa que tinha, tenho ainda, quatro filhos, separada, sem dinheiro, não estudava há mais de dez anos, conseguiu passar num concurso de fiscal em quinto lugar. Foram três anos de estudo, três reprovações, uma desistência, mas eu cheguei lá. Então a gente faz questão de contar isso pra todo mundo, pra que mais pessoas possam se beneficiar, porque o concurso público é uma oportunidade democrática de ascensão social sim, de conquistar uma vida com mais qualidade, com melhor de salário, segurança, serenidade e planos de futuro. E tá aí, pra todo mundo é público, é uma questão de aprender como fazer, estudar e chegar lá. Agora, Lia, você é autora do livro também, é como vencer a maratona dos concursos públicos, né? Agora, diz pra gente, tem alguma fórmula? Qual é a dica? É estudar mesmo? Olha, tem, não diria fórmula, mas existem algumas orientações sim, alguns cuidados que a gente pode ter, bobagens que a gente pode evitar de fazer e que eu procurei colocar aqui no meu livro. Finalmente a gente conseguiu relançar, ele tava esgotadíssimo, ele tá de cara nova, tem um conteúdo um pouco novo também. E eu tô muito feliz, hoje pra mim é um dia de celebração, de tá aqui, ter feito a palestra, tá com todo mundo, tá relançando o livro. Então tá ótimo, Lia, muito obrigada. E assim, eu queria que você também deixasse uma mensagem pra quem tá um pouco desestimulado, porque tá estudando há muito tempo. Você contou que estudou durante três anos pra ser aprovado num concurso de fiscal. Vale a pena estudar? Como é que faz pra, naqueles momentos de dar vontade de desespero, que dá vontade de desistir, como é que faz pra voltar a estudar? Olha, é difícil, eu não vou dizer que é uma coisa simples não, mas também o que a gente conquista depois é muito importante e é pro resto da vida. Então, eu acho assim, que tem que ter a clareza de que concurso público não é miragem, é um projeto de vida, você vai estudar, vai ficar meio exprimido aí pela vida durante um tempo, mas depois também quando você é aprovado, todas as coisas se resolvem, todas as coisas que você tava buscando, que seria o bom salário e a segurança. Então vale a pena, quando você tiver desmotivado, pensa que você é uma pessoa de coragem, você tá lutando pra transformar a sua vida e vai conseguir. Eu tô aqui e você também vai chegar lá. Eu tô aqui e você também vai chegar lá.